Gente, tamo aí, ó. Tamo aí agora com o estúdio. Mas o panço tá gordo, então tá foda. Ai, ai. É, eu tô gravando agora porque... o que eu quero? É, isso daí. Mano, colamos com... tem uma cola que eu colei aqui. Tá aquela... com as cores espaganões, branca. Dá um tubo de um quilo, mano. Então... e eu tô vendo um retorno ali mesmo, então tá. A pança ali. Então tá foda. E antes que alguém pergunte, esses paulinhos, esses pôos aqui, é ali bom, esses pôos. Tem que tirar do pô, é só cirurgia. Pode emagrecer meio quilo. Ah, e... e por enquanto estamos sem a mesa de som. A mesa de som vai chegar só no próximo vídeo. E vai lançar mais vídeos do OBS, tá. Não vai só ficar... Como que eu posso dizer? Não vai ficar só um vídeo na eternidade ali. Mostrando, tipo, o básico, que nem eu mostrei lá. Não o básico. Mas uma coisa que, tipo, qualquer PC eu vou dar aí com aquela configuração. Do mais high-end até o mais fraco. E que não travasse com nenhum jogo. Assim, nenhum jogo, por exemplo. Hoje você não vai pôr um... Você não vai pôr um Tomb Raider da vida, um Shadow of the Colossus no emulador do PS3 e jogar lá que vai dar também, né. Mas é isso aí, né, mano. Ó, aqui... Tá a castinha de ouro. Tô encostando nela. Não é... Não é 3D não, tá. Eu comprei mesmo, tá. E Vitória e Cia, lá de Prudente. Pelo amor de Deus. Patrocina a nós, tá. É o melhor lugar da região e é uma top, mano. Tipo, eles cortam a laser. Bem... Bem top o corte deles, tá. E é isso aí, mano. Tipo, mano, eu tô longeão do microfone. E o bagulho tá mó top. O áudio. E tá estourando o som. Cês não tão ligado. Tá estourando de tão forte que tá. A captação. Então, mano. O bagulho tá top. Aqui em cima. Lá em cima. Cês não tão vendo. Aqui, ó. É só espuma acústica. Tipo, a casca de ovo mesmo. Que é esse distúrbio. Lá... Aqui em cima. Aqui, ó. Onde minha mão tá tocando? É uma... Espuma lisa. Nas lives que... Aqui... Tipo, o meu PC não tá aqui. Tipo, o lugar que eu tô pulando aqui. Não é o lugar que eu gravo as lives. Que grava a live pra lá. Tipo... Vai mostrar... Essa... Essa daqui, ó. Vai ficar assim, ó. Tipo, fica uma visão mostrando só aqui, ó. Só ali, ó. Entendeu? Opa. Vai morrer quando você vai ver. Então... É... É isso. É isso. E essa... Essa... Porta aqui. Eu vou tentar revestir. E vocês viram aqui que tem vários tubos. Porque eu comprei por metro. E aquelas ali é por placa. Que eu vou ter que comprar mais 20. Tá? Mas, por enquanto, eu vou revestir com a casca de novo aqui. Que todo mundo fala aqui. É casca. Mas não é. É caixa de novo. É caixa de novo que você põe junto aqui, ó. Entendeu? Isso aí, mano. Tipo... É... No próximo vídeo, quando eu mostrar minha cara, né? No meu corpinho aqui. Eu vou tá melhor, tá? Tipo... Um pouco melhor. Só um pouquinho melhor. E sem esse branco aqui, ó. Eu tenho que tomar sol. Porque eu tô bicolo. Esse bagulho aqui que tá escuro e que tá branco pra caralho. Porque eu nunca usei regata, mano. Por caso aqui, tipo, regata... Por exemplo, ó. Agora que eu tô com ombro. Porra. Foda. Tipo, aí beleza. Mas antigamente, mano. Só... Só a peça dele. Mano, aqui, tipo... E o foda é que o tapa tá, tipo... O... A palma da mão assim. Tá estralando. Estralando. Mas é isso aí. Mano. Se vocês quiserem, ó. Eu vou até pegar aqui, ó. Se vocês quiserem, vai ter... Review do pré-treino velho. Aqui, ó. Da Drago. Tá. Vai ter muito review. Vai ter review da creatina da Gal. Fazer assim, ó. Também. Tacar. Fazer uns bagulho e tudo. Tá ligado? Vou fazer umas pirulas legal aqui no... No canal. Que eu vou gastar uns trocos pra fazer. Tipo, comprar aquela lixeira igual do Scarpelli. Pra tacar o suplemento no lixo. Tipo, tudo que eu acabar assim mesmo. Todos os potes que eu acabar... Se eu usar os potes, né? Porque... Tem potes que as pessoas tacam. Eu não taco fora. Tipo, eu fiz isso daqui, ó. Eu não vou cortar o vídeo, tá? Não vou cortar. Mas é sem corte. Eu vou mostrar pra vocês agora. Ó. O potinho da Groove aqui, ó. Ó. Escrevi aqui, ó. Parafusos. Opa. Parafusos. E aqui tem o que? Passa... Não. Aqui, ó. Tem os parafusinhos. Parafusos de computador. Tipo, um monte de coisa. Aí... Eu fiz outro. Um pote de pasta de amendoim da Groove. Cara, tá escrito pen drive. Sim. Eu usei EVA aqui no fundo. E coloquei meia de jogador. E não. Não sou meia de jogador de futebol. Então... Só sem iluminação. Nenhum. Fala, merda. Tá aí. É... É isso aí, mano. Só piso lá. É isso aí, mano. É, ó. Igual eu falei pra vocês, ó. É lipoma essas pragas. É... É... Crônica essa porra. Passa de geração em geração. Aí... Quem se fode aqui? É o Panza que pega as coisas ruins. É o Panza. Então... Beleza. Tá bom. Panza pegando. Tá só. Mas, mano. Gotop. Gotop pra caralho. Não reveste o quarto tudo. O quarto tudo aqui pra revestir. Vai gastar uma cola do garai. Puxa pro Estopan. Puxa pro Estopan. Patrocina nós. Cascores aí. Patrocina nós. Que na verdade Cascores não é o tipo da cola. É Cascola. 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 Salva nós na cola aí, pai. Salva nós que agora nós tem mil inscritos aí. Tem um monte de views aí. E é isso aí. E... Só referência aí. Não. Deixa sem referência. Mas... É isso aí, mano. Tamo aí, ó. Bagui brilha. Bagui é, ó. Top pra caralho. Vai dar um grau na nossa... Na nossa... Nosso estúdio vai ficar top. Do quarto... Esse é o vídeo do quarto ao estúdio três, já. Três, não. Dois. Que o zero foi... O vídeo um, na verdade. Foi o vídeo zero que foi... Resultito. Aí o um. Já foi o unboxing. Das espuma lisa. Só que não teve unboxing dessas daqui. Porque não foi unboxing. O cara trouxe pra cá. De outra cidade. Tipo... Que é aqui do lado aqui e esse lado daqui. Que tipo se eu... Posse buscar por não. O não de mamãe não ia caber. Então é isso aí. Porque, mano. A largura dessa porra. É um e noventa. Um e noventa de pura loucura. E se você tiver vendo a baula do lado aqui. É porque tinha um... O corno que fez na casa aqui. Colocou uma caixa aqui. Que tipo nem usa, mano. Uma caixa de energia que não usa. Ah. Quem ficou com esse quarto? Precário. Foi o pança. É... O pança não. E é isso aí, mano. Só... Mano. Tem 10 minutos de vídeo. Que eu vou cortar um monte de coisa. Mas é isso aí. Ó. E quem quiser. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer um divã. Tá ligado? Aí vai ser legal que eu vou... Fazer uns vídeos assim. E também ter a cadeira do caminhão. Do 840. Mostra. E Volkswagen paga nós também, né. Que... Nós fizemos... A cadeira com... A... O banco do 840. Então é isso aí. E já tá tocando celular. Porque hoje eu tô ocupadão pra caralho. E vamo lá. Tamo junto.